Toda arte é perigosa, ser vaqueiro é muito mais Quando um boi é perreado, entra no mato fechado O vaqueiro é obrigado a sair correndo atrás Vaqueiro sofre demais com a sua profissão De manhã deixa quem ama, sai da quitura da cama Enfrenta o frio e a lama, para dar gosto ao patrão No inverno ou no verão, ele tem que se esforçar Levanta o cantar do galo, passa o selar no cavalo Depois de alimentá-lo, sai pra o mato campear Se no mato ele encontrar uma das vacas parir Se o bezerro for fraquinho, ele pega com carinho Leva pra casa o bichinho, a fim de salvar-lhe a vida Na fazenda onde ele mora Corta a palma, ajeita a sela, conserta a cerca e cancela Para que o dono dela nunca lhe mande embora Faqueiro bom não se escora Mesmo sendo feriado Guarda tudo em sua tenda De arado a chave de fenda Tudo em sua tenda